O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, fez um discurso de homenagem aos professores, em especial a professora Sarita Baracate. Em memória, Sarita foi secretária de Educação do Estado e a primeira mulher a fazer parte de uma mesa diretora no Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso. Sarita Baracate, brasileira de origem síria, matogrossense e varzeagrandense. Com apenas 20 anos, Sarita Baracate foi trabalhar como tesoureira da Prefeitura de Varzeagrande. Dois anos depois, começou a dar aulas de Sociologia, História e Geografia. Corria o ano de 1957. A maioria dos deputados aqui nem nascido não era. quando ela decidiu seguir carreira na política, concorrendo ao cargo de vereadora e foi a mais votada naquela eleição. Entrou para a história de Mato Grosso como a primeira mulher a ocupar um cargo público no Executivo do Estado. Após a desistência do candidato da Arena, ela teve seu nome colocado ao escrutínio popular. ganhou a Prefeitura da cidade industrial e entrou para a história por seu pioneirismo. Entre os anos de 67 e 70, governando a cidade de Varzeagrande. Oito anos depois, foi também candidata e se elegeu deputada estadual. Assumiu o mandato em 78, ficando nessa casa até 1982. O deputado Valdir Barranco é professor. Ele conhece bem e destacou o trabalho destes profissionais. Educadores que acabam renunciando, muitas vezes, a si mesmos para ajudar a sociedade. Nós vamos agora, no dia 15, comemorar o dia do professor, o dia do mestre. Eu que sou professor de biologia, de ciências biológicas, comecei a minha vida na vida pública, na política, como secretário municipal de educação. Tenho um respeito imenso por eles e estarei agora no dia 15, aliás, no dia 12 agora, entregando as congratulações, as moções de aplauso a todos os dirigentes sindicais da educação aqui do estado de Mato Grosso. E daí não poderia deixar passar o dia de hoje sem render a sua homenagem no pequeno expediente, falando de tudo o que eles representam para o Brasil e para o Mato Grosso.